Música E aí meus amigos, boa tarde Aí, estamos aqui no buqueirão agora Cheia total Vamos já ali pra sangria ver lá como é que tá Olha como é que tá a galeria aqui, ó A vantagem do buqueirão é essa aqui, a parede Sangrando, mas sobrando ainda aqui Uns sete metros de parede ainda Muita água, viu? Coisa boa É galera, eu ainda sinto com uma força muito forte, viu? E aí na frente ali, vocês já verem a queda d'água Como tá, creio que esteja ali no joelho já batendo por aí E aí galera, estamos aqui no buqueirão Olha como é que tá isso aqui agora Muita água, viu? Ô coisa boa Ô Deus bom Muita água Olha aí galera, como vocês podem ver, a régua aqui é marcando 30 centímetros Chegando quase nos 31, é de lâmina de água, viu? É bonito demais, olha como é que tá isso aqui E tá aumentando, viu? Aumentando muito rápido E lembrando aqui galera, que o buqueirão tem dois sangradores Tem esse aqui, ó Que ele dá aqui mais ou menos uns 50 metros E tem um outro lá na ponta, onde eu vou mostrar aqui agora Lá na frente, próxima câmera ali Ali a água já vai descendo no outro sangrador pro outro lado São dois sangradores grandes que estão buqueirão E a água tá aumentando 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 E a água tá aumentando